A feira é muito importante para a gente estar recebendo os clientes aqui no nosso stand e ter uma conversa mais próxima com eles. Então a gente tem aqui vendedores, pessoal de marketing, gerência da empresa e direção também da empresa. Então tudo isso faz com que a gente esteja mais perto dos clientes. E é por isso que a MT-Expo é tão importante para nós. Uma das novidades dessa feira é o MD510, que está aqui atrás de mim. Esse é um lançamento da Palfinger neste evento na MT-Expo. O MD510 tem uma capacidade de carga que supera toda a concorrência do mercado nacional, além de outras vantagens técnicas do produto. Ele vem com HPLS, por exemplo, que é um turbo, então ele consegue operar com 10% a mais de capacidade de carga, que em relação ao MD480, vem com controle remoto e também limitador de sobrecarga. Demandas essas que o mercado brasileiro vem fazendo ultimamente. A MT-Expo, além de ser um local, um evento muito importante para a gente mostrar a nossa marca com força, ela tem sido também um local para a gente realizar, de fato, fechamentos de negócios com clientes. E o público que está assistindo isso pode ter certeza que a gente estará de volta nas próximas edições.